Aerobox, mistura de boxe com aeróbica. Ela foi inventada para as mulheres ou os homens que não estão afim de bater, de se machucar. E a aula é mais ou menos assim, dividida em alongamento, aquecimento articular e os movimentos de boxe. E durante a aula musicada, num ritmo bem rápido, bem frenético, as pessoas vão fazendo esses movimentos. Meu nome é Saula, eu estou na Planet Sport já há 13 anos. E eu me lembro que quando eu entrei, a primeira aula que eu fiz foi aerobox. Desde então eu nunca parei. Faz 13 anos que eu faço todas as semanas a aula de aerobox. E eu criei amigos, que isso eu vou levar para o resto da minha vida. O professor era maravilhoso também, se transformou muito, um amigo meu. E eu fico muito feliz de fazer a aula. Eu saí daqui renovada, pronta para um dia de trabalho de novo e pronta para encarar um outro aerobox. Meu nome é Caio, tenho 12 anos de Planet. E um dos motivos de eu ter vindo para cá é porque eu era 20 quilos mais gordo do que eu sou hoje. É uma aula que, pelo menos para mim, foi essencial para eu mudar de vida, para eu desestressar, para eu acordar mais disposto. E se eu devo a uma pessoa, a uma aula do que eu sou hoje, é essa aula de aerobox. Aerobox. Venha para a Planet conhecer. Aerobox. 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 Aerobox.